Bruna Mello pede passagem ao vivo, trazendo informação porque ontem foi mais um dia de superlotação no pronto atendimento infantil. Nós procuramos a Secretaria de Saúde para entender o que aconteceu, Bruna. Exato. Tivemos aí uma espera aí para os pais responsáveis que levaram crianças ao pai, o pronto atendimento infantil aqui de Londrina, de 8 horas, Bulganza. Uma espera assim que fazia tempo que a gente não falava sobre isso, porque foi um dia bem atípico e isso foi um dia atípico na saúde de Londrina inteira. Várias unidades registraram esse atraso no atendimento, mas o pai que chamou muita atenção por ter essa fila de pessoas aguardando para que os filhos, as crianças pudessem ser atendidas. Nós conversamos com o Secretário Municipal da Saúde, Felipe Machado, hoje sobre esses atrasos e ele nos explicou o que aconteceu nessa segunda-feira. Vamos acompanhar agora a justificativa dele. De modo geral, a gente observou um aumento na procura de todas as unidades de saúde, as UPAs batendo aí mais de 600 fichas abertas. O pronto atendimento infantil com o número recorde de atendimento desde o início do ano, foram 450 atendimentos e o Leonor da mesma forma. Em primeira análise, muitos casos suspeitos de dengue nós identificamos nessas unidades, já pedi que a equipe fizesse um monitoramento e uma avaliação, mas é importante destacar que todas as unidades estavam com as escalas completas de médicos. O pai, inclusive, nessa terça-feira, a gente já fez um reforço da escala médica, tem sete médicos atendendo, o que mostra que isso é uma excepcionalidade. A própria imprensa, vocês há muito tempo não falavam de tempo de espera, de demora no atendimento nas nossas unidades.